A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, em parceria com a CAPES, selecionou 128 bolsistas de mestrado para o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação no Estado. A meta é fortalecer 21 programas de pós-graduação em 11 universidades gaúchas e em um departamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Os programas de pós-graduação participantes são emergentes ou estão em consolidação. Foram criados a partir de 2013 e passaram por apenas um processo de avaliação. Nós optamos por incluir apenas programas de pós-graduação que têm um nível de mestrado apenas, não de doutorado, que são a maioria dos programas que precisam de um amparo maior para se consolidar. Quatro áreas prioritárias foram escolhidas pela Fundação Gaúcha. A primeira delas é Educação, Ensino e Tecnologias Educacionais. A segunda será Saúde Pública. A terceira, Tecnologia e Conservação Ambiental. E a última está ligada ao Universo das Tecnologias da Informação e da Comunicação, Ciências de Dados e Inteligência Artificial. Isso é um aspecto muito bom, muito positivo deste programa, porque nos fez refletir, nos fez analisar e ver as reais necessidades e as reais oportunidades que a gente tem em cada estado. Para viabilizar a iniciativa, cada programa de pós-graduação selecionado recebeu um valor que variou de 45 mil reais a 96 mil reais. Os bolsistas foram escolhidos pelas próprias universidades.